A vida de um motoboy é nóis, fica ligeiro na estrada Não importa o valor da fatura, sua vida é mais sagrada, então Então meus amigos do canal Quem não for inscrito se inscreva no canal, ative o sininho O youtube sempre tá notificando vocês Então galera, o trabalho de motoboy Na iFood e na pizzaria Galera, o que tem de entrega, difícil de fazer Já basta os endereços, ser complicado Muito endereço errado Muito telefone pra contato que a pessoa coloca e não atende E as referências galera, é o pior de todas As vezes a pessoa coloca perto do colégio Dona América É um colégio bem conhecido do lugar É apenas no mesmo parque que tem a escola Mas a distância pro colégio é imensa Dez ruas, um quilômetro pra frente É um hipermercado aqui na cidade Um atacadão Eles colocaram atrás do atacadão O atrás é dois quilômetros pra frente Gente, a referência é a segunda rua A esquerda, a esquerda, a terceira rua Não, eu não vou de distância Mas é como de a gente, galera O que mais tem mesmo é Bar do Seu Zé, Bar do Ceará A gente conhece endereço, galera Não conhece todos os bares da cidade não Particularmente eu nem bebo Entendeu? Como tem outros motovores também Se colocar o endereço É mais fácil Aí colocar referência Gosto que tem um bar de tal Mas coloca o endereço certinho Às vezes a pessoa conhece o bar Às vezes não O endereço todo mundo tem que conhecer Que trabalha nessa função de motovores Entendeu? Os povos chegam a ponto de colocar até Portão branco Aí você vai na rua Todo Não tem o endereço Mas todo portão das casas é branco É a caixa d'água de brasilite E não tem o número da casa Toda casa quase tem a caixa d'água A bendita caixa d'água Daquele modelo lá Que tá coisado Aí É difícil Outra coisa, galera Motovoy ganha por taxa de entrega Você não sabe o quanto é ruim O seu pedido Você sabe o quanto é ruim O seu pedido Chegar atrasado Você não gosta, né? Mas Os clientes Tem que adiantar O nosso serviço Porque deixa pra pegar o dinheiro O cartão Depois que nós já tá na casa Aí atrasa o pedido seguinte Aí vai procurar o cartão Não sabe nem o que o cartão tá Demora Despedido Às vezes a gente sai com quatro entregas O último nem quer mais Por causa de uso O outro atrasou a gente Eu acho que Tem ideia errada do boy Acho que o boy tá usando droga Bebendo Fazendo besteira na rua Mas não é não Às vezes o povo demora demais pra sair Então assim É um caso ou outro, né? Às vezes tem também O que ele é responsável Mas Tem um cliente Que demora Faz por causa do serviço da gente Entendeu? Então agora A gente chegar na casa do cliente Boa noite O cliente ia responder Aí a gente chega Fala boa noite Fala Pô, já ia cancelar Fala Aí não cancelou Porque Não, eu vou ficar Nada não Eu falo Você que sabe Se quiser cancelar Se quiser ficar Se quiser jogar fora Você que sabe O pedido é seu Se eu tiver de mau humor Se eu tiver de boa Não fala isso não Mas Fala boa noite Chega na chuva Tu sabe que na chuva Tem que ser mais devagar Só os caras foram irresponsáveis Pra Pra andar na mesma toada Na chuva Que no seco Mas na chuva Sempre tem um atraso a mais Compreensível Não é não A gente chega Nas casas do cliente O cliente já sai reclamando Já sai com a adversividade É horrível isso aí Entendeu? Eu tenho mais Ser mais humano Cara Com o boy O que tá no boy Aí é o filho de alguém O pai de alguém Entendeu? O irmão de alguém Você não gostaria Que fizesse Que a gente fosse Que tratasse mal Seus parentes Não tratem mal O boy não Não sei Que seja um cara Muito escroto Que aí Ele merece ser estigado Mas Boa noite Bom dia Boa tarde Não obrigado De ser amigo do boy Só Não obrigado Da godina Só Compreender Não corresponde Deixa o cara no barco É Sem graça Demais Pé de manga Pé de jatobada Isso Não é referência Nunca foi Galera Agora tem consciência Passem dentro do trabalho Aí da gente Vamos passear hoje Pegando a BR-020 Aproveitando Gravando um videozinho Pra vocês Nas manhas Isso aí galera Essa estrada Essa estrada aqui É BR-020 Essa BR-020 Essa BR-020 Que vai Grande parte do país Ela atravessa tudo Nesse trechinho Que eu dou É de planaltina Sobradinho Top né Então é isso aí Fica com Deus Até o próximo video